E aí, mano? Do you remember, my friends, Kauan? Que há umas duas semanas atrás eu fiz um vídeo pedindo um dinheiro pra comprar uma cama pra ele que custava 12 pau. Pois ele já está usando a cama, velho. Queria agradecer todo mundo que doou tá aqui, ó. Cama de hospital que sobe, desce, que vira, que vai pra lá, que vai pra cá. É, Kauan, fala aí. Dá um sorrisão, Kauan. A felicidade dele. A felicidade dele, mano. Mas é o seguinte, falta comprar uma cadeira agora. A cadeira pro tamanho dele, porque a cadeira que tá aqui já é pequenininha. Então eu vou deixar a conta aí. Quem não ajudou? Teve gente ajudando com quanto pôde, gente. E é isso que importa. Teve gente doando R$10,00, R$1,00, R$2,00, R$5,00. É isso. Teve duas doações de R$5.000,00 cada uma. Que ajudou bastante, porque a cama custava 12 pau. Então aí, agora pra cadeira de roda, falta um montantinho aí. Então eu vou deixar a conta aí e faz o que puder. Divulga, compartilha, marca os amigos, beleza? E eu vou dar uma TV pra você, Kauan, pra pôr aqui no quarto, uma TV. Alegria dele. Já oi isso.